Na primeira audiência pública sobre a concessão do Parque Estadual do Jalapao nesta terça-feira, no ginásio da Escola Municipal Professora Enestina Vieira Soares, vários moradores, setores e representantes das áreas compareceram para o primeiro debate público sobre o tema. O governador Vanderlei Barbosa chegou com um certo atraso e foi recebido aos gritos de não a concessão. Em resposta, Vanderlei pegou o microfone e declarou o cancelamento da concessão.